E aí Salve tropinha Salve minha tropa, como é que cês tão? Cês tão de boa? Seguridade total Troca tá ligado Tá ligado Aqui Download Help opções Opções Autopay Nessa Controle Ai meu deus do céu Deixa eu arrumar alguma coisa por opções Já abriu a toa já? Que disse Lair de Boa de Rio King Deu printem-se Mods 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 Profissional Oxe eu to aqui assistindo ta live e ta dizendo que não tem ninguém vendo Que? Eu to assistindo ta live e ta dizendo que não tem ninguém vendo Qual é? Qual é? Mas eu... Bora Load Ok Caraca Simbora Ah mentira que ta sem som no jogo Ah mentira que ta sem som no jogo talvez I E E E E E E Oi, Belly Pérez. Bora ler. Peraí. Oi, Belly Pérez. Tô sim, sou um. Bora ler. Peraí, deixa que o show joga brilho. Tô aqui, te pena. A coisa tá vendo a coisa. Será que tu me entende? Tá. Vou deixar o jogo abrir. Minha voz tá de boa. Pra mim tá. Deu, já abriu teu jogo. Tô aqui te esperando. Se não tem nada pra cá ainda. Ae, boa. Tô aí. Mano, esse trabalho todo protegendo a Ashley pra se chegar aqui e perder ela no... Um velho, né? Bem-vindo. Bem-vindo. Tinha algumas coisas raras no site que você está fazendo. Bora. Tá, um break-pink na casinha. O que você está vendendo? Hum? O que você está vendendo? O que você está vendendo? Na real, do que você está falando? Vem de volta. Do que você está falando? Não sei. Tu não perdeu a Ashley ainda? Já, já perdi. Ah, então. Ah, matou. Então tu tem que ir na portinha pequenininha que tem na salinha que tu perdeu. Tá ligado. Ah, mano. Agora essa parte chata. Será que tem um baú assim? Tem braço baú ou não? Claro. Mano, essa parte é muito chata, mano. Mas vem aqueles bichinhos chatinhos. Ai, mano. Mano, eu não sei nem onde é que essa desgraça está. Ah, Fê, eu só estou correndo. Ai, meu Deus do céu, você está de perto de mim, capieta. Pum. Eu só estou correndo, Fê, também. Tem uns bagulho para tu pegar ainda. Eles não estão aqui perto dele. Tem um buraquinho na parede para tu pegar uma caixa. Bate mal, eu tiro um de dois, quer ver? Eita, apareceu. Ah, ligado. Matei, 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 matei. Vem tranquilo, porra. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem. Toma. É, vida, 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 vida. É, vida, 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 vida. Tenta dar um tiro quando ele estiver no alto, tá? Eles morrem direto. Esses bichos estão bugados, eu dou a impressão minha. Vamos. Vamos. Meu Deus, só. Só pedra verde. Preciso de azul e vermelho. Nossa, não tá ligado nem o que eu fiz agora. Feito, fecho. Bola de pistola. Ah, não. Ah, não. Sem paciência com esses bichos. Tá, é dois tirantes. Com a minha é um só. Se não me engano. Ah, não, 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 não. Viado. Ah, não. Eu vou morrer. Eu odeio quando eles vão pro teto, cara. Eu tenho um mod de quando esses bichos vão pro teto. Uma só outra mais. Ah. Vai pra lá. Vai, uma azul, uma azul. Azul é mais fácil de vir. Eu tenho que encontrar um chutão nele. Aham. Só quando eles vêm pra cima aqui. Meu Deus, tá vindo mais um. Mano, eu odeio esses bichos, mano. Eles ficam invisíveis, cara. Qual que é o sentido desses bichos ficarem invisíveis? Nossa senhora. Eu acho que os meus acabaram. Eu acho. Essa pedra deve ser valedinho pra caramba. Vale, mas é bom tu juntar com o bagulhinho dela. Elas são parte de outros... É, tu vai pegar outro bagulho mais pra frente que tu vai juntar elas, tá vendo? Ah, meu Deus. Daí vai muito mais rindo. Só que, tipo... É muito difícil pegar um azul, tá ligado? Muito difícil pegar um azul. Nossa, turma, mal chute. Caralho, eu quase deixei essa erva pra trás. É no chão. Tem que ir. Ai, tem que ir lá matar. Manda um salve, maroto. Salve, Fabrício. O que é isso, Fabrício? Não sei. Fabrício, o que que tá chegando? Ah, manda um salve pro Hunter. Salve, Hunter. Ah, turma. É um amigo meu. Fechado. Obrigado. Olha só, meu Deus, gente. Que isso. Que tanto amor é isso. Achei, gente, como é tanto... Aqui, ó. Acabei de pegar o bagulhinho dela. Salve aí pra Rafaela. Nossa, mano, valeu. Eu sei que eu jogo bem. Valeu, valeu, rapaz. Eu sei que eu jogo bem. Não, não. Acabei de pegar o bagulhinho que combina, pô. Tirar me elogiando. Que isso. Valeu, galera. Amo vocês. Meu Deus, Marcos. Tem alguém assistindo a live, mano? Não. Ô, acabei de pegar o bagulhinho que combina, pô. É uma lamparinazinha. Vai tá dentro de um baúzinho quando tu vai tirar a água do buraco lá. Esse foder, mano. Essa porra tá invisível mesmo. Eu tô te falando, pô. Ah, não. Tá daniado por isso. Vem, filha. Vem. Vem. E o pior é quando esses viadinhos eles vão pro teto, mano. Toma. Ah, não. Vai pro teto da tua mãe. Vai pro teto da tua mãe. Morre. O pior é quando eles vão pro teto e vêm te dar uma porrada, mano. Eles tiram muita vida, mano. Meu Deus, tá louco. Bagulho chato. A gente sabe qual que é o mais chato disso aqui é que é muito difícil eles dropar um bagulhinho verde. Meu Deus, ainda tem mais. É, é muito difícil eles dropar um bagulhinho vermelho e azul. Vai, dropa um vermelho ou um azul. Eu sei que eu jogo bem, cara. Joga, pô. Joga bem, pô. O que? O Fabrício aqui. Você tá me tirando, Fabrício. Você acha que eu tô rindo? Você me conhece no safo. Você é onde é que eu moro no safo. Você é onde eu tô morando no safo? Tipo, não, não é o Fabrício que tá te pensando. Não, não é o Fabrício que tá te pensando. Mas, pô, eu te conheço no safo, hein. Vai te matar o pô, hein, maluco. Ele tá no teto, filho da puta. Ai, mano, é muito chato, mano, essa parte. E depois, ó, depois já vi uma parte muito mais chata, mano. Ah, não, mano. Eita, chegou mais um. Deitei dois. Deitei dois. Ai, caralho. Viado. Eu errei o tiro. Não. Por que tu não empurra teu pai? Ah, não, mano. Aí eu tô de sacanagem que eu errei em cinco tiros. Pô, eu errei em cinco tiros, mano, de sniper. Aí eu tô de sacanagem, né. Você sabe onde eu moro nessa porra. Você é brabo, cara. Valeu. Aí, ô, Fabrício, eu fiquei falando que tu é brabo ali. Mano, não vem a blue, mano. Só vem essa a green. Tem que vir a blue, a vermelha. Ah, não, ah, não, mano. Atirando tua mãe. Ó, sai. Sai. Ah, não. Vem. Sai fora. Vem. Mano, eu tô ficando sem bala de pistola. Toma. Vem. Tô nem aí, só vou correr. Aí eu vou pegar a azul. Ah, bala de pistola. Eu pensei que ele ia dropar a vermelha. Tu pegou a azul. Mano, tu é muito cagão, mano. Mano, a azul é muito difícil de vir, cara. No meu último ali veio bala de pistola. Só que ódio. Tô nem aí, só vou correr. Ah, não, velho. Não vou correr, não. Tem coisa pra pegar lá embaixo. Ah, vai cuspir no teu pai. Ah, vai cuspir no teu pai. Cadê o Deus da Guerra? Depois... Ah, outro dia eu boto esse mod aí do Deus da Guerra. É muito massa ver o Kratos jogando no Resident Evil 4. Que porra é essa fechinha de machadão? O que vai ter que passar aí? Morirás viri. Morirás viri. Morirás viri. Morirás viri. Não, me matei sem querer agora. Não, me matei ficando bem. Eu peguei e parei de correr no meio do negócio. Não. Não. O que eu fiz da minha vida aqui, meu Deus? O que? Fiz em AK aqui. Isso. Oh, quando eu chegar na parte que vier, tem uns caras fazendo uma iceta aí falando Morirás viri. Tu pega e taca uma granada. Sério? Pó, filho da puta. Eu toquei duas. Pra matar tudo de uma vez. Mas se eu pular aqui, sai o seguinte. Tu tem que matar o vermelho. Tu tem que matar o vermelho. O vermelho é essencial que tu mate. Ah, mas será que vocês vão me ver se eu... Não. Eu toquei duas granadas pra não ter que tretar com eles. Puta gol. Eu toquei duas granadas pra não ter que tretar com eles. Não, eu toquei a de explosão mesmo. Tá ligado. Só que tá aí na live, deixa o like, compartilha a live, vai ajudar bastante. Tá ligado. Tá ligado. Bá, pior que eu não lembro o que tem que fazer aqui agora. Ih, rapaz, o maluco fugiu. Deixa eu ver se é aqui. Aí, peguei mais uma máscara. Eu nem completei a primeira, eu já peguei mais uma. Ih, amiga. De primeira de novo. Gostar, né? Paruleço, filho. Isso é hora. O quê? O quê, filho? Isso é hora de quê? Mão baseada. Que faseada, o quê, filho? Fala de falar, Sérgio. Vai desmonetizar minha live, filho? Foda-se. Nem monetizar assim, não tu ganha. O que que tá falando? Nem monetizar assim, não tu ganha, tá ligado? Aí, é, big. Meu Deus, eu vou ter... Meu Deus. 22 mil de ouro só com 11 spain. Não. Isso aqui eu não vou vender ainda. Não, não. Cadê ficar barulho chato, porra, música do satã? A pendente, não sei o quê. Eu não sei pra que que serve isso aqui, mas eu acho que não serve pra nada. Vou vender. Bem-vindo, irmão. Bem-vindo. O que você quer? Não vou comprar Red9. Não, essa 12 é horrível. Não, 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 não. O que você quer? Não dá pra me tunar nada. Tá dizendo que tem tun... Tem tun-y-up disponível, mas não dá pra tunar nada. Tu vai vender os bagulho verde. Não, não vende, não. Tem que completar. Tu chegou a pegar a iluminária lá, pra tu completar ele? Então. Tu vendeu? Ou não? O que? Ainda não. Ainda não. Não, não, não vende. Tá, e o... Depois, mais pra frente, vai vir um monte de iluminária ainda. A masca, a masca. Não, não vende também. Tem que completar ela também. Tem que completar ela também. Tem que completar o iluminado pendente aí. Não, não, não vende nada que seja pra ser completado, tá ligado? Depois vai começar a vir uns bagulho pra completar eles. Morirás virir. Morirás virir. Aí está. Gobert. Ei, Charlie. Ah, eu errei. Errou o que? Eu errei o tiro no cara. Agora é só descer no lado do bagulho lá. Não dá quieta aí. Brilhei isso. Não sei não, mas é da tua carroça. Você pode escutar, né? Hã? Não, eu escutei também. Mas eu não sei do que que é. Ah, eu acho que é do teu headset. Tá com a mãe pra ver se fica. Deixa eu chegar mais perto do meu celular. Você viu? Para, filha da puta. Deve te tacular na humana humana aqui já, seu cacete. Te tacular na humana aqui. Vinha da mãe. Correndo, correndo. Correndo, correndo. Chato pra caramba, isso mesmo. Errado, nem raro. Seus trouxas, é errado. Sério que eu não quero ir pra minha porta, ela tá com essa coisa. Morir as viri, morir as viri, morir as viri. Fora que tem que matar esse carinha da máscara, é um saco. Ele fica correndo pelo bagulho. Cerebro, cérebro, cérebro. É, eu tô aqui, pô. Chega. Tá ligado. A musiquinha chata do caralho Vem cá, parceirinho Não sabe abrir porta não, é? Não sabe abrir porta não, é? Não tem problema 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 Muito fraco Ah cara, esse bicho vermelho é chato pra caramba ele não morre não é? vai passar ah que bicho chato mas também errei umas balas meu deus muito dinheiro vou assaltar essa casa toda caramba esse cara também sem dinheiro e aí meu deus tu tá indo pra onde cara é só tu que eu quero vem cá ah não ah mano sério que esse cara tá fugindo de mim cara e aí e aí eu não devia ter deixado ele chegar na metralhadora a e aí e aí e aí e aí e aí e aí a e aí 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 ah eu acho que eu deixei um espino para trás não me lembro mas eu acho que sim e aí deixei e aí eu vou voltar lá para pegar Vai lá pra pegar aquele Spinal Não, nem é aqui ainda Nossa senhora, que susto do caralho Nem é aqui ainda que eu deixei o Spinal Não, não é aqui É mais pra frente É isso aí É isso aí É isso aí Aqui ó, olha aqui o Speino. Ah mano, mentira, se eu não me engano a próxima fase é os caras da bazuca, putz, e eu não lembro qual, eu não lembro qual que é isso, bah eu não lembro qual que é o puzzle, eu não lembro qual que é o puzzle. Tu molhou uma só na cabeça pra deixar de soltar. Duido, eu não lembro qual que é o puzzle. E agora eu não lembro qual que é o puzzle. Não lembro qual que é o puzzle, cara. Eu não lembro qual que é o puzzle, ah mano, qual foi? Lascou, não lembro qual que é o puzzle. Tem que voltar lá na escada ou não? Fé, Fabrício. Vem véio. Hã? Depois tem que voltar lá na escada ou não? Voltar aonde? É lá naquela escada ou não? Acho que tem. Tu tem que matar o vermelhinho pra pegar a chave, daí tu tem que passar lá pelo outro lado pra... Pela coisa, pô. Pela coisa, pô. Pela porta. Tem que usar a chave dele pra passar lá pela porta. Ah lá, onde é que ele começa, tá ligado? Pela porta. Pela porta. Ah, vai se fuder mano. Vai apita na casa do caralho o pote do pote do carro. Eu não lembro qual cara é o puzzle Eu não lembro Um, dois, três, quatro, quatro, dois, quatro, três É sério que tu está tentando repetir o puzzle da primeira parte? Não Então, é assim, beleza? 1, 2, 3, 4, 4... 1, 2, 3, 4... 2, 3, 4! 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 4... 3... Eu acho que era Mas, que tu tem aquele bagulho na cabeça do viado ali, do jace ali. Viado, tu não é? Tu tem que atirar ali pra pegar alguma coisa. Não, não, não lembro qual que é esse puzzle, cara. Não, não, não lembro qual que é esse puzzle. Eu acho que parecia que veio pra cá. Ah, e agora? Ah, vou ver no YouTube. Não dá nada. Acho que é não. Lógica. Conseguiu achar o puzzle? Agora não me lembro como é que eu fiz. Olha o coisinho aqui, olha. Salazar. Salazar peludo. Ah, tu não lembra como é que tu fez esse puzzle maldito aí? Tá, eu acho que... Tá. Espera aí que eu vou esperar ele parar de fora. Pra ele tá falso. Ó. Eu vou ficar três anos nesse puzzle aqui, eu tô até vendo. Ó, dá kit pra recomeçar tu de novo. Uhum. Deu kit? Uhum. Aperta o quatro. Uhum. É, não, não é o... Ah, velho, não, 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 pera. Dá, dá kit de novo, dá kit de novo. Tá. Deixa eu me lembrar. Aqui eu recomecei, depois eu recomecei de novo. Beleza. Tá, é o três. O três primeiro? Tá. É, três. Quatro. Uhum. Dois. Uhum. Três. Dois. Uhum. Quatro. Três. Depois eu voltei pro dois. Depois tu vai pro quatro. Depois... Ok. Vê se deu. Deu. Mentira. Ah, se eu... Eu juro que se eu soubesse que era só deixar nessa ordem aqui, eu tinha passado bem fácil, que foi a primeira coisa que eu fiz. Tipo, um, dois, três. Tipo, eu falei ainda, um, dois, três. Ah, mano. Meu Deus, mano. Como é que eu esqueço desses puzzles, mano? Não você, Mr. Kennedy. Se você não precisa, eu vou sair da minha cabeça, velho. Você disse velho, Mr. Kennedy? Isso pode vir como surpresa. Mas eu... Ah, meu Deus, cara de bazuca. É, pô. Agora tem os malucos de bazuca. Fala, Ted. Certamente você não acha que eu sou a mesma coisa que os canais diminutivos. Ah, vai, Salazar, fala. Se você não acha que os canais são escravos para a minha vontade. Eu tenho... O controle absoluto. Eu realmente não me engano. Rain ou shine, você está indo abaixo. E aí,age as minhas coisas que você não acha que eu sou a mesma coisa que eu queria. Não só eu chamo... Per Transfer segura... Sim... Quem não acha que eu estou na verdade? Gasizar... Mas o que é que eu não conheço? Ele está morto. Aí chegou o cara de flash. Por que eu não conheço? Eita! O que é isso? Ai, atira na mãe pra ver se aqui, cara. Atira na mãe pra ver se aqui. Ah, não. Vai vir aquela morte daquela plaga, cara. Meu Deus, eu errei. Me acertou. Viadinho. Eu não vou usar a vida agora, não. Maldita plaga. Os cara da bazuca já apareceu pra ti. Ai, isso aqui, hein, velho. Ah, mano. Morri. Ah, que cara chato. Eu sempre esqueço de onde que eles vêm. Tá bom. Tá bom, Wilson Jr. Suave. É, pelo menos com esse bicho na cabeça ali. Peraí, que bicho agora ativou aquele negócio da... Aquele bicho feio lá do caralho. Já morreu. Tá aqui a granada no pé, pô. Não sei como é que eu não me matei ali, pô. Quer saber? Quer dizer aqui, negão. Toma, desgraça. Toma, desgraça. Ah, não. Aí, acabou a musiquinha. Foi bem. De novo. Ainda queria... Ainda? Salve, Staller. Ah... Meu Deus! Peraí, deixa eu compartilhar lá. Matei, Staller. Matei, Staller. Calma. Peraí, Staller. 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 Tinha que essa, bicho? Ah não, eu vou salvar! Eu não vou fazer isso tudo aqui de novo não. Nem vendo. Ah não, se eu não me engano agora... Ahn... Tem que ir numa salinha lá pra quebrar um vidrozinho lá e vai ter um botão embaixo do vidro. Então, acabei de fazer isso. Então, daí tu tem... Ah, não ativou o botão daí? Não. Ah, porque tu tem que ir lá naquela porta, aquela que tá trancada, tá ligado? Tem que apertar o botão lá. Sério? Uhum, tem um botão do lado daquela porta. Daí vai aparecer a coisa, vai aparecer outros caras de bazuca. Nem fudendo. Aham. Não tem botão nenhum aqui, não. Tem um botão vermelho do lado, pô. Depois dessa taxa aumento, eu quero ver a ação, bora. Já vai ver, já vai ver. Relaxa. Já vai ver a minha esnubada. Ah, essa porta aqui. É, aqui tem... Tá cadeado aí. Ah, vai se fuder, mano. Vou matar todo mundo na vez. Ah, mano. Agora chegou na parte do castelo, mano. Será que é só esses caras de bazuca? Ou tem mais de flecha? Ui! Tira da mãe pra ver se quica. Um dia que eles se mataram. Eles se mataram. Quem se matou? Eles queriam se matar. Ah, mano. Chegou a parte do labirinto, mano. Ah, o parte chata. Oh, o labirinto é chato pra caralho. Vai se fuder. Parte chata da... Agora eu encontro a coisa, não é? Aqui tudo. Ah, não. O que eu? O labirinto é muito chato, cara. Mas eu não é brisa. Ah, bora. Ah, não, Fiou. O Fiou. Mano, o problema não é nem o labirinto, mano. O problema é os cachorros, mano. Tu labirinto. Tu labirinto. Isso que é o mais viado do meu cara. Tá. Onde você tava indo, não é? Aqui nem. Vai! Ah, não. O Fiou, na moral, Fiou. Ah, agora que eu entendi. Agora. Ah, uma, duas. Como é que tu pula lá pra abrir aquele baúzinho azul lá, Fi? Hein? Ah? Como é que tu pula pra abrir aquele bagulhinho azul? O aguau azul. Tá uma escurada. Peraí. Já vi. Onde que eu apertei o botão não que eu já me esqueci? Eu acho que foi no outro lado aqui. Ah, aqui. Eu venho. Ah, só que agora que eu entendi. Que eu entendi. Não vou com o bagulho lá de baixo. Pode crer. Eu vou descer aqui. Eu vou descer aqui. Eu venho naquela porta. Ai, voltei. Cadê o bagulho aqui mesmo? E agora, Starling? Sei não. Agora vem aqueles cis-dog malditos. Tá vendo lá bem dentro da ida? Tô, tô aqui nesse lab... Ah, mano. Agora vai vir uns cachorros, mano. Imagina se esses... Sem tempo, irmão. Que viado. Calma, não sei se fazia nenhum. O bagulho aqui, viadinho. Tá ligado. Cachorro maldito. Que legal isso aqui, ó. Eu tentei abrir na... Antes mesmo de... Ah, não, viado. Não, 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 não. Tá. Tá, agora eu nem sei de onde esses cachorros vão vir. Tá trancado ali. Trancado o caralho. Sem tempo, irmão. Morre nunca. Os caras bugaram, vi. Como assim? Eles tacam o... Eles tacam o míssil e ficam bugados. Aí me tiram uma telha. Ah, o bagulho lá do começo. Qual pode que eu tenho teu primeiro ferro? A branca ou a preta? Ah, eu não sei. Mas a branca é pra tu passar, tá ligado? Pra ir pra tu pra próxima fase. Um tiro só. Ah, eu peguei o outro olho da... Aquela bagaça. Ah, cachorro maldito. Meu Deus, eu errei o tiro. Meu Deus, mano. Eu tô muito vejo, mano. Ah, eu salvei também, né? Eu sou desse. Será que ele vai abrir esse aqui? Não sei, mas eu vou. Meu Deus, tem um aqui na minha frente. Ainda. Ah, tá. Valeu. E eu ainda abri a porta sem querer. Mano, eu odeio essa parte, mano. Eu gasto muita vida aqui sempre, mano. Eu odeio essa parte. Meu Deus, eu gastei vida pra caramba. Eu não vou usar mais, filho. Morre, morre também. Cadê os cachorros? Ah, vamos vir aí. Pode ser. Meu Deus, ainda tem mais cachorro comigo, cara. Meu Deus, é dois ainda. Urubu é esse, filho. Urubu, diferenciado que brota, é diamante e emeraldo. É, um urubu é meio doidão, hein? Pô, gastei toda a minha bala, mano, com esses bichos. Ai, não quer pegar a metralhadora? Eu não, essa arma aí. Nem. Gastei toda a minha bala de doze com esses bichos. É. Deus abençoou. Eu vou tocar direto. Ai, isso lá, que nem tudo de ano. Se tu quer tocar direto, bota a mira toda pra cima e vai andando. Como assim? É, bota, joga a mira toda pra cima e vai andando. Vai não andar? Eu ando móvel pra baixo. Oxi. O meu dá. O meu dá. Bota pra correr aí, bota a mira toda pra cima. Daí tu fica olhando pro céu, tá ligado? Daí eles não pulam em ti. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Vai não andar. Tá, deixa eu ver onde é que tá essa bagaça. Tá logo ali. Não tem mais nada? Tem um aqui. Não quero saber. Não. Passa ali. Vou pegar a bola gloriosa aqui. Aquela arma que o Jace não gosta. 7 MP aí. Arrumar velho. Mais pra frente vai vir uma metralhadora melhor. Prefiro ela. Mas eu também nem pego. Ó, bala de doze. Ah, não, mano. Vai vir cachorro mais da onde agora? Ó, olha os capetas. Olha os capetas. Essas pragas não acabam, mano. Meu Deus, já... Ô, eu tô sem munição de nada praticamente. Ativei mais no chão do que nos cachorros. É, tipo isso. Eu quero ver o passado daqui pra frente agora. Tô lascado. Meu Deus, munição de J&P. Ó, minha capeta. Caralho, filho. 340... Nossa senhora. Ah, pelo menos eu peguei minhas mãos. Tá aqui, ó. Suave. Ah, não. Acho que tem mais cachorro aqui. Ó, ó. Nossa, eu vou matar muito mais rápido. Meu Deus, mano. Mais três, cara. Tá ficando doido, mano. Caralho, mano. Só cachorro... Só cachorro chato, mano. Os cachorros lá atrás de mim. Os cachorros lá atrás de mim. Sai, capeta. Sai, sai de trás de mim. Sai, corno. Sai. Hum, tá atrás de mim, então, mano. Tá, agora pra onde que eu vou nessa praga? Vem, vem tranquilo. Mentos. Acontece a moto zero que eu coloquei. Cheguei, sai, fora, vou... Ah, não. Mentira que eu não peguei os bagulhos tudo ainda. Ah, que inferno. O que que eu tô esquecendo, mano? Oh, desculpa. Ah, mano. Se eu não me engano, vai vir mais cachorro ainda, mano. Quando eu pegar a próxima peça do bagulho. É tão bom matar os cachorros, cara. É tão bom quando a gente mata, mas quando a gente tomar dano, é um saco. Olha o capítulo. Ah, já sei. Eu vou até equipar a doze, gastar essas seis últimas balas de uma vez. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Ih, ela não é por aqui, não. Que merda. Eu matei os dois. Hum, achei uma erva amarela. Eu não quero falar mal da minha metralha do eu, cara. Fumar essa erva tudo depois. O bagulho é fulhar amarela. Tinha de ser drogado, cara. Ué, filho, tu tá falando do jogo? Eu sei. Então, deixa de ser drogado. Talvez não. Talvez não. Cadê? Me faço isso, cara. Eu só falo, mano. Talvez não. Será que minha mãe tá vendo minha live? Será que minha mãe tá vendo minha live? Ah, mano, eu vou... Ó, quer ver, ó. Se liga, eu vou pegar essa peça e vai vir mais cachorro. Não sei da onde. Vai ficar rodando a mesma coisa, filho. Eu já rodei 40 vezes no mesmo lugar, filho. Eu subo em cima das pontes, tá ligado? E fico vendo os caminhos. E fico vendo o caminho. Nice, nice. Eu vou, mano. Achei. Daí as peças pra tu passar de fase, tá ligado? Tão tudo no... Nas fontes. São duas. São tudo nas fontes, tá ligado? Na fonte. Nas fontes. Aí, de água saindo. Mano, mais um cachorro, mano. Ah, não fode, tio. Meu Deus, eu vou gastar minha última vida com esse desgraçado. Minha última vida, não. Brota do nada, mano. É bom tu me dar uma erva. Deu nada também, essa miséria. Cadê a Aiden nesse momento, cara? Tá descrando. Cadê a Aiden pra me ajudar, cara? Mano, é papo. Miserado. Tá de gingar, cara. Essa vaca. Vai, cara. E a tua é puta, já. Também, fi. Ô, fi. Tô vendo o mesmo quadrado que eu mesmo. Nossa, fi. Tão doido. Eu gastei todas as balas de 12, mas recuperei as de pistola, praticamente. Ai, combine. Esse bagulho aqui é troca. Aí, ó. Nossa. Eu não aguento mais, fi. Cadê o outro bagulho? Ó, essa porta aqui eu não abri ainda. Toma. Ah, não. Já abriu a tua pessoa. Ah, não. Você começou a ter barulho de novo. Contra. C vanish nunca mais. Cal. Há um tempo de ver. Ada... Então é verdade. Você trabalha com o Wesker. Eu vejo que você está fazendo seu homework. Por que, Ada? O que é para você? Por que você está aqui? Por que você só veio aqui? Eu vejo você. Ai, caralho. Eu deixo mais essa porra aqui não. Eu não vou demais. A gente vai ter que comprar o microfone. Quem que está vendo minha live? Vem duas pessoas vendo minha live. Eu não aguento mais rondar isso aqui. Isso aqui é um troll, mano. A gente não viu a passagem. Mas a gente passa milhões de vezes por ela. Tipo aqui, acho que eu já tinha passado. Eu não tinha visto. Mas o que é para você não me informou que eu já tinha visto. Pode ver tudo um pouco. Será que eu já falo que não sei mais, não sei mais... Onde está de falar aqui no meio? Não, é muito. Então, eu posso, eu não sei. Não, eu posso. Não, eu não sei, não sei. voltei 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 minha tropa já passou a parte do labirinto não vou conseguir sair daqui não sei doido vai em cima das pontes tá ligado e olha onde é que tá as fontes tá ligado e memoriza o caminho até lá tem umas pontezinha toda branquinha em cima tá ligado sim já tô em cima de uma então olha olha onde é que estão as fontes mas tem uma fonte que tá em pé na minha frente não tem como subir não não tem como subir mas tem o caminho até lá memoriza o caminho até lá mira com a pistola e vê onde é que o caminho dela faz tá ligado é de boa nessa parte mesmo só o problema é os os cachorros tá ligado e são os chatos para ganhar é e eu já passei já já conversei com a ida ela já me deu um beijo saímos na porrada o microfone estava tão plena aí de boa sem fazer barulho daí o cara vai lá e dá um soco no microfone e aí tu quer quebrar nossas pernas né achei e agora a gente tem que subir lá em cima essas bala de tia pia aqui mano que ódio essas balas não me serve para não me serve para nada misera e aí e aí e aí e eu tenho que comprar o adaptador para te para controle de jogar no controle de uma xbox eu não eu não tenho que se machu derrubar só tem um controle e aí eu acho que não usando press 3 claro só que tem que só que tu tem que comprar um adaptador pra conectar eles ali, ó. E que adora tudo o que é? Ah, eu não sei. Ah, só a Ida consegue fazer isso aqui. Acho que o aplicativo não dá. Tá assim, como é que eu já peguei os dois bagulho agora? Agora tu vai lá na porta lá em cima. Porta, já fui? Não, lá do começo. Daí tu combina as duas aí e usa lá na porta. Eu não sei nem se eu tô vindo pelo lugar certo primeiro. Mas eu não. Não chorar. Ah, mano, essa cobra. Vaquinha. Não tem que ir na porta branca não, né? Que? Ou tem que ir na porta branca? É, pô, aquela porta que que tu que tu tenta entrar quando tu vem, mas tem que pegar as peças dela. A primeira porta que tu vem depois de ter passado, tá? Pra ver o labirinto. Lá em cima das escadas e tal. E eu voltei pra cá, não é aqui não. Aí não é lá no negócio do do míssel, né? Os carinha lá da bala super. É, é como se tu tivesse indo pra lá, tá ligado? Mas tem uma porta lá. Então não é aqui. Caraca, que merda, viado. Ah, mano, vai aparecer aquele maluco de novo, cara. Não. Que de viadagem. Morri, mano, caralho, 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 caralho. Como é que você morreu? Ah, tem que ir numa portinha ali, tá ligado? Daí depois vai vir um viadinho ali. O que que eu vou fazer da minha vida aqui? Já vou puxar logo a 12. Tô nem vendo. Maldito. Cortou minha cabeça? Não! Olha na minha live aí pra onde tu tem que ir. Não, eu tô ligado onde é que tu faz, mas é no meio já. Cansou já. Vai parar de fazer live. Cansou. Já vai parar de fazer live. Cansou. Cansou. Eu morri. Essa zona aqui não é essa aqui que combina. Que cara chato, tio. Que cara chato. Vá! 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 Até! Vá! Vá! J músicas! E todas as minhas vidas? Gastei, mas matei. Eita, tem mais um cara aqui. Não. Sai fora, viadinho. E tem mais um ainda. Meu Deus, veio mais um cara ainda, mano. Não acaba nunca esses malucas. Acabou. Vamos ver se não tem nada pra cá. Vamos ver se não tem nada. Vamos ver se não tem nada. Vamos ver se não tem nada. Não, 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 não. Faltam. Bыл já. Faltam, não. Faltam, não. Faltam, não. E eu estou até de onde? Meta-me! Cante-me a nuclear ir para não conseguir essa guerra! Cante-me a nuclear ir para usar o caos! Vamos lá. Possível que o caos de uma vez possa acontecer de uma guerra. Meta-me a nuclear ir para você. Precisa de levar isso para você. Vamos começar a criar a guerra! 1 2 2 2 2 2 3 2 2 E aí 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 Ah, mano. Large saddle. O que é isso? Uma galera pra jogar um Amongsts com carne. Hã? Chamar uma galera pra jogar um Amongsts com carne. Cipá. Mas serve uma galerinha. Administrar esse inventário pra guardar essa bazuca. Eu vou apelar depois com ela. Deixa eu ver se já dá pra pegar essa bazuca. Peguei. 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 Você tem alguns raros? O que você está vendendo? Isso é tudo estranho? Isso é tudo estranho? Acho que vou vender para você. Obrigado, isso é tudo estranho? Isso é tudo estranho. O que você acha? Isso é tudo estranho? Hehehehe, obrigado Mapa do castelo, quem é que compra o mapa do castelo? É tudo isso? Meu Deus, eu tô presente de vida De bastante Hehehehe, obrigado O que você compra? Não dá pra tornar nada O que você compra? Comprei já Red9, não vou comprar agora Vou bater o butterfly lá Ele me vende por 30 mil E eu vendo o bagulho pra ele por Filha da mãe, né? Eu vendo o bagulho pra ele por 15 mil E ele quer me vender a bazuca por Por 30 Vagabundo São negócios, cria Administrar esse inventário agora, né? É o jeito Granada de fogo pra um Pra um Pra um Caralho Procurando 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 Quem tá procurando? Não sei, moleque. Me chamando Procurando Eu não sei nem jogar no modo de Procurando 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 Eu nem jogo bem ainda. Mas tu tem que entender que eu sou diferente, filho. Por quê? Eu posso ficar três anos no Free Fire e você tomando a bosta. Olha a vida. Falar medo não. Não, Free Fire. Pô, até no mobile, filho, meu Deus. No mobile tu jogava bem, eu lembro que tu me carregava pra merda. Ah, naquela época que o mundo jogava bem, era só puxar um capa e o resto do peito que tu era pro player. É verdade. Naquela época eu nem precisava puxar um capa, era só o peito. É. Nem existia esse pôr de movimento e tal. É, acho que deu, né? Temos que salvar só pra ter certeza. Se da outra vez eu salvei aqui nessa parte e não salvou. Tá ligando. Se eu não me engano é aqui que a gente acha o Louis, né? Aqui ele morre. É, cansei. E agora o que que não vai fazer dele? Free Fire ou Among? Galera, eu vou encerrar a live de Resident Evil. Vou abrir outra de Free Fire ou Among? Eu não sei do que que eu vou abrir. Mas espera aí que eu já vou abrir. Tchau. Tchau.